Sr. Taylor, dá início a partida? Cruyff já sai voando. Bola no pé, ele ganha de todo mundo em rapidez. Vogt surge como um desesperado. Um pênalti no primeiro minuto de uma final da Copa do Mundo. E um pênalti batido por Niskens é gol certo. Será que os holandeses já ganharam a coroa? Dizem a eles que vão dar o tom. No 25º minuto, o ponta esquerda Rosenbrin é desequilibrado por Jansen. É o segundo pênalti do dia. Um a um. No 54. E ao contrário, seu melhor jogo acabou de conseguir a equipe de Beckenbauer. Como já havia acontecido 20 anos antes em Berna com a equipe de Fritz Walter. E eis que dentro de 4 anos, esta longa história viverá seu 11º episódio. Na Argentina desta vez. A Argentina, ainda um país onde o futebol é rei. E aí E aí E aí E aí E aí